Fala galera, tudo bom com você? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer BR, quem vos fala é o Fábio e hoje vamos dar sequência a nossa série de Dark Souls 2. Do ponto que paramos, matamos o chefe e agora a gente vai continuar daqui pra cá. Pra cá é um caminho que não tem nada. Vai ter um negocinho lá, vai ter aquele cara tacando flash e um portão sem saída. Provavelmente ele é a volta, né? Ele vai dar a volta ali pra gente pegar, provavelmente um atalho, né? Pra gente voltar ao bonfire. Cara, eu lembro muito pouco dessa parte, muito pouco mesmo. Faz um tempinho que eu não jogo, mas vamos ver se eu consigo fazer as coisas. Ah tá! Aqui! Não! Não, não é. Esquece. Achei que fosse outra coisa. Beleza! Beleza! Não! Não! Ah! Beleza! Morreu! Cara, a gente precisa de uma alma ali pra ativar o nosso amigão. Tá, foi até aqui fácil. Eu acho que aqui inclusive a gente vai sair naquela parte que eu falei pra vocês. Vamos ter que matar o cara aqui, ó. Sangramentozinho. E aí, filhão? Tá. Tá. É, eu tinha que fazer isso pra ativar o elevador. Tá. Beleza! Eu não esqueci de novo de olhar se o baú é um meme que eu vou me ferrar ainda. Martelo antigo. E no espada grande das almas. Ok. Niente. Vamos carregar que eu dei uma vacilada. Alguém lembra daquele chefe? Então vamos enfrentar ele de novo. O leão fica na frente dele. Opa! Cara, ele abriu a defesa aqui. Corre! Usa o pilar! A seu favor! Ah! Usa o pilarzinho a seu favor. Isso aí não dá nada. Foi! Anel de proteção. Anel de proteção de Gower. Vamos dar uma olhadinha no que que é. Anel de proteção de aço. Vamos achar ele aqui. Anel de proteção de Gower. Anel de proteção de alma. Anel límpido. Serpente. Restauração. Não. Proteção de Gower. Reduz o dano recebido por trás. Tá. Foi. Ficou meio estranha a frase, né? Mas... Não. Beleza. Significa que a gente pode... A gente tem que tomar cuidado com o dano por trás. Aqui não vai ser. Então o critical diminui com esse anel, né? Aqui nós saímos aqui. Saímos bem nas costas do cara. Vamos ver o que que tem lá em cima. Antes de tudo. Opa! Ai! É pressa, hein? Armadura de cavaleira antiga. Quando a gente não tá com um saco é foda. Era só ter subido. Na verdade, assim, a gente já sabe o que a gente tem que fazer aqui, né? Mata antes de chegar ao próximo, por favor. Ah! Foi. Cara, ele não é difícil. Vamos por trás do baú aqui. Ah! Ah! Eu demorei muito pra matar o Mimic. Vara de secar! Tá! Vamos lá! Tá! Vambora! Vambora! Beleza! Esse não é. Vamos abrir aí. Dois baldites aqui de graça. Vamos ver os itens que tem, né? Tormenta de fogo. Mais uma piromancia. Eu tô na questão mágica. Eu tô bem... Bem do jeito que eu quero. Agora. Ó, aqui ó. A gente abre aquele que eu falei pra você que é onde a gente sair. Não. Ahahaha! Ai ai. Ai ai. Vai filhão. Vem cá, vem. Beleza. Nada como usar uma magiazinha. Ó, de reparação. Borboleta de fogo. Ficou. Tá. Agora eu não ando de neve nesse caminho aqui. Opa! Ai. Otário. Aqui a gente vai abrir. E aqui sim a gente vai sair onde a gente tava antes. Fragmento de frascos. De frasco estus. Ou estus flasque. Vamos ver o que nós temos aqui. Tipo, uma porta que eu não abri. Não tem nada. A gente pode somente subir aqui pra enfrentar o nosso amigão. Vai, vem. Vai. VaiTS.. Vai. Ai, só não deixa acabar a estamina que nem eu deixei, mas ela sozinha, ela não é de nada. Foi. Beleza. Ela sozinha não me preocupa. Ok, por aqui a gente passa. Acho que agora a gente tem que cair aqui. Ótimo, demos toda a volta no local. Aquele local que eu falei pra vocês que a gente não sai e tal. Aí agora é onde a gente vai sair aqui, que beleza. Tudo aberto, o atalho aberto e a gente sai aqui de novo bonfire. Eu vou fazer um cortezinho que eu vou lá aumentar os nossos Estus Faski. Voltamos galera, agora com o elevador funcionando. Eu fui lá, dei uma upada. Opa, upada errada. Fui lá de errado não. Fui lá do certo. Me perdi agora. Tá atrás arrancada. É isso aí. Aqui é onde a gente sai lá pra aquele ponto. Vamos ver se tem alguma área escondida aqui. Não. Tem bastante espelho. Eu tô com essas magias, né? Da espada e tal. Eu preciso de mais um slot, viu? Preciso evoluir em conjuração agora. Quero colocar mais um slot aqui. Sem chave. Sem chave. Chave aí na passagem do rei. Ah, que eu não lembro aonde é essa chave da passagem do rei. É bem sincero. Escudo mágico forte. Vamos ver esse escudo mágico forte. Ah. Não, não é Fábio. É. Ele é um escudo mesmo. Pesta. Ele é um escudo mágico. É uma magia. Eu tô viajando. Isso lá? Sem chave. Sem chave. Tá. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Lembre. Ah, lembra que aquela porta embaixo tava trancada, né? Agora a gente desce, né? Agora a gente desce, libera. E depois a gente acha essa chave pra voltar. Vendo se tem passagem secreta. Tem algum lugarzinho escondido. Não lembro. Mas eu acho que se não é só aquele pedaço mesmo. Mas aquele pedaço ali é que você sobe, né? Esse aqui, ó. É onde a gente subiu aquela hora pra pegar... pra destrancar o elevador, inclusive. Agora a gente pega a chave daqui. Obrigado, hein? E agora a gente vai para lá. Passagem do rei. Caveira do fascínio. E aqui eu lembro quase nada. Eu só lembro que essas... Estátuas aqui alguma vai nos atacar. Então bate. Opa! Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Nossa senhora! Vocês tão se achando... Pô! O ninja, né? O cara se achou o ninja ali agora. Vamos ver o que nós temos aqui. Alma de cavaleiro. Titanita cintilante. Ela acerta. Algo petrificado. Muito útil. Ok. Vamos deixar aqui a magiazinha. Vamos passar. E vamos lembrar... Ah, tá. Nossa senhora! Não deu tempo de eu voltar com o meu escudo. Ah! Não! Aí eu vou morrer de graça, hein? Gente! Ah! Eu morri. De graça porque o escudo não volta. Não volta. Que na verdade, esse cara aqui... Ele não é difícil. Só que assim, ele invoca... Uns caras. É, ele não é difícil, mas eu tô tomando um couro dele. Sai do escudo dele, deixa ele... Bater. Ó, aqui ele vai... Ai, cuidado aí. Nossa, agora eu tô sem... Cuidado com o escudo dele. Aqui agora ele vai invocar um cara. Ah, ele vai summonar um cara. Aí agora dois apela pra cacete, né? Dois os caras apelam demais. Beleza. Usa aqui... Sempre roda pro lado da arma dele, ó. Pra você sair do escudo. Ai, ai. Você tem estamina infinita, né, ô filhão? Eita só. Ah, não vacila no fim, faz. Ah! Ah! Ah, 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 ah! Ahã! Ah, 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 ah-ah, ah-ah! Bom, galera, depois da vacilada que eu dei voltei daqui. Cara, vacilei na última. Ah, foca nele. Vamos lá. Beleza. Tá. Tá, ele vai usar aqui. Você vai tomar uma porrada de qualquer jeito mesmo. Nossa, agora, agora, agora eu resolvi ficar besta. Tá, deixa ele bater. Agora sai um pouquinho. Beleza. Volta nele. Vaza e pega. Agora, se ele for summonar mais um cara, ele tá fudido. Ele conseguiu nos acertar. Cara, não tem segredo pra enfrentar ele. Eu vacilei na última de graça. Cara, ele é muito fácil. É que Dark Souls é cruel, né? Então assim... Se você vacilar no final, Dark Souls vai te cobrar. Pegar nossas almas de volta. 10 mil, muito bom. E agora passamos. Se você vacila, Dark Souls cobra. E cobra feio. Vamos explorar aqui um pouco que tenho. Gorducho. Não. A menos que eu consiga subir aqui. Consigo? Não, é meio torto. Não. É meio torto, não. Beleza. Aqui nós teremos. Precisamos de uma chave pra tirar aquela mulherzinha dela. Tá. Raio de almas, anel de quartzo mágico, Braseiro da Diversidade. Cara, Braseiro da Diversidade a gente tem a dar com pau. Pra que você usa esse Braseiro? Pra você ressuscitar os inimigos de uma área. Ou... Ou... Pra você... Deixar o jogo mais difícil também. Já fica como o New Game Plus. Acho que o... O elevador já está aqui. Eu não vi a gente pegando. A gente precisa pegar uma chave. Para liberar aquela mocinha lá. Estamos muito próximos de enfrentar os Reis e tudo mais. A gente vai fazer o final completo. Ou alternativo. Chamem como vocês quiserem. Aqui. Flor verde. Aqui, aqui. Eu não lembro. Mas... Santuário de Amanna. Ok. As músicas são muito loucas. Em Dark Souls. É... A gente vai explorar um pouquinho dessa área primeiro. Daí eu vou parar. Eu não vou tudo pra frente ainda nela. Por que? Por que? Vai ser demorada. Ah, aqui ó. Não tenta pegar não que você cai. Joga lá embaixo. Depois você busca lá embaixo. E aí, filhote? Eu achei que era um NPC, juro, né? Vamos passar por aqui. Vamos ver o que está aí no cantinho. Antes de descer pro pau. Baú à frente. Muito bom. Filhão, só que... Eu sou mágico. Só que eu sou burro. Quase que eu morro. Beleza. Cuidado só para não quebrar o baú. E perder o item. Erva de anotecer e tempero cético. Muito bom. Vamos lá. Vamos voltar sem cair. Galera, vou fazer o seguinte. Então a gente explorou esse comecinho aqui. Olha, tem um itemzinho que o cara deixou. Botas de Arquidagão. Então vou fazer o seguinte. Ele... A gente já explorou esse pedaço aqui. A gente começa a explorar essa nova área. No próximo vídeo. Para a gente ficar. Essa área provavelmente vão dar em dois vídeos. Porque essa área é chata para se explorar para caramba. Talvez a gente pegue até uma ajuda aqui. Uma galerinha para ajudar a gente. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Curte e compartilhe. Por favor. Ajuda demais o canal. Agradeço mesmo. Não está inscrito? Se inscreve aí. Deixe seus comentários. E se possível. Divulgue o canal para os amigos. Bom galera. Por hoje era só. Um grande abraço. Tudo de bom. Fui.